Sejam bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal, galera! E hoje eu irei trollar um super-herói! Para ser mais exato, eu vou trollar o Homem-Aranha! Isso mesmo! Eu vou acabar irritando o Homem-Aranha, fazendo ele correr atrás de mim. E quando ele virar uma esquina, eu vou ter virado a sombra dele. E é aí aonde eu vou aprontar com ele! E aí, batendo nele, tacando flecha nele e também spawnando um monstro gigante! E aí, vocês querem ver se o Homem-Aranha vai ser esperto o suficiente para me descobrir? Então, venha com ele! Beleza! Já estou aqui no mundo de Minecraft! E eu estou aqui na cidade famosa de Greenfield! Isso mesmo! Eu fiquei sabendo que tem um super-herói aqui combatendo o mal pela cidade! Que, inclusive, é o Homem-Aranha! Então, eu decidi pegar essa oportunidade para trollar ele aqui no Minecraft, ok? Só que, antes de tudo, eu quero pedir para vocês que, se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe seu like, porque o seu like é muito importante! E para saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos! Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês! Beleza? Então, galera! Olha! Como vocês sabem, eu sempre faço isso em todos os vídeos de trollagem com sombra! Eu vou meio que irritar o Homem-Aranha! Para quando ele vir atrás de mim, eu vou me transformar na sombra dele! E aí, nós vamos poder começar a trollagem! Beleza? Então, olha! Eu avistei ele ali, bem naquela estátua, lá longeão! Olha lá! Ele está lá, bem longeão! Ele está ali! Parece que ele está descansando ou algo do tipo! Ele está com alguma coisa na mão! Ok! Então, vamos tentar chegar perto dele e vamos ver! Se nós conseguimos escutar ele falando alguma coisa ou não! Vamos ver, vamos ver! Acho que daqui já dá para escutar! Vamos ver! Mais um dia de descanso! Depois de ter feito muito trabalho combatendo crime! Finalmente um momento para descansar! Nada para militar! Nada para acontecer! Apenas um dia de paz na cidade! Ai! O que foi isso? Eu dei aqui uma flecha nele! É... Estranho! Opa! Ai! Ah! Eu vi você! Aê, seu Zé Huera! Eu vou acabar com você! Você está deixando teia pela cidade inteira! Vai limpar as teias! O quê? Eu estou salvando a cidade! Ah! Mas você está deixando a cidade igual uma cidade velha! Você está deixando teia pelos prédios da cidade inteira! Não! A gente sobe com o tempo! Para com isso! Mano! A gente sobe com o tempo! Tem que limpar agora! Você não pode atacar as pessoas com isso! Isso é crime! Eu vou atacar você! Ah! Meu Deus! Eu vou me arrepender! Ah! Socorro! Eu vou atacar você! Criminoso! Criminoso! Pera! Criminoso! Eu? Eu não sou criminoso nenhum, seu Homem-Aranha! Você está atacando um herói! Ah! Eu não! Eu vou pegar você! Ué! Cadê ele? Será que ele subiu? Hum! Ah, droga! Não acredito! Bom, a polícia vai saber disso depois! Se ele te fizer autocrime contra as pessoas, a polícia vai saber! O que? O que? O que? Galera! Olha! Parece que a primeira etapa da nossa trollagem foi concluída com sucesso! Bom! Aparentemente, o Homem-Aranha pensou que eu era um bandido! Mas agora ele vai ver! Ele vai ver! Ele vai ver! Com toda certeza! Ele vai pagar por tudo que ele fez! Será que ele vai subir naquela estátua de novo? Não sei! Mas de qualquer maneira, vamos ver! Por causa que tem um acesso por dentro da estátua, que dá pra fazer nós chegarmos um pouco perto dele! E lá é onde eu vou meio que usar essa vara de pesca contra ele! Ok? Então vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Certeza que deve ter, sei lá, alguma porta por aqui! Ah! Aqui, ó! Bem no pé da estátua! Tô falando! Era isso que eu tava falando, galera! Vamos subir lá em cima! Porque lá pra baixo não dá dão! Mas... Ok! Meu Deus! Tem spawn de bruxa ali! Ok, ok! De qualquer maneira, estamos aqui! Será que o Homem-Aranha tá aqui em cima? Eu tô sentindo alguma coisa! Ui! Onde será que é? Ah, deve ser que eu me senti da aranha confuso de novo! Ah, fazer o quê, né? Ai, quê? O que foi isso? O quê? Ai! Mas o quê? Não entendi! Esse lugar tá estranho! Hum... Nada aqui! Ai! Ai, galera! Beleza! Nós conseguimos ter um baú lá embaixo! Olha lá! Vou tá com uma flecha perto dele pra ele ver! O quê? Uma flecha? Pera aí! Quem tá com uma flecha... Uma flecha? Será que... Será que aquele... Ai! Ai, ai, ai! Ai, ele deve estar lá em cima! Eu vou pegar você! Criminoso! Ai! Beleza! Eu acho que realmente nós estamos conseguindo! Ele tá ficando meio confuso... É meio confuso com essas coisas aqui! E parece que ele tá subindo! Ih, chegou! Chegou! Cadê você? Criminoso! Ai, ele deve ter subido aqui! Então eu vou subir também! Ok! Oi! Tomada! Cuidado! Estranho! Não, mas aquele cara tinha ido... Ai! Aquele cara tinha ido embora pra lá! E o que que tá acontecendo? Ai! Tá vindo aqui de baixo! Ai! Tá vindo daqui! Mas o que que é? Ai! Ai, que... Quase! Quase morro! Quase morri! Beleza! Beleza! Meu Deus, eu acho que mais um tapinha eu morro! Tá! De qualquer maneira, eu vou tentar... Será que eu consigo alcançar a minha... A minha... A minha vara de pesca lá em cima? Ai! Ai! Tem algum inimigo aqui! E eu vou encontrar com o sensente da aranha! O que? O que? O que, galera? Mano! Impressionantemente, eu consegui alcançar a minha vara de pesca lá em cima na estátua! E consegui puxar ele aqui pra baixo, mano! Inclusive, eu tenho que me esconder agora! Porque minha poção de visibilidade acabou! Ou será que... Eu posso... Dar uma brincada ainda mais com ele? Porque, ó... Eu tenho aqui, ó... Uma poção de visibilidade! Então... Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse araclídeo? Cadê ele? Vem cá, uma aranha! Ah, é dali! Tá aí, dali! Ai, foi só! Cadê esse zéuela? Vem cá! Eu vou acabar com a... Aguada agora, criminoso! Vou acabar com você! Ai! Socorro! Você vai pra prisão! O meu dedo é bom! Eu não vou prisão nenhuma, não, zéuela! Quero ver você pegar eu! Eu sou o cara mais rápido do mundo! Meu nome é... Meu nome é ninguém! Espírito louco! Eu vou pegar você! Espírito... É! É! Eu sou o espírito louco! Ih! Ah! Minha flecha! Vem cá! Vou pegar você! Ai, socorro! Meu Deus! Alguém chama o super-herói pra me salvar! Socorro! Eu sou o super-herói e você vai pra trás das grades! Eu não vou pra trás das grades nenhuma! Quero ver você me pegar! Eu vou pegar você! Não adianta fugir! Não adianta se esconder! Eu vou encontrar você! Já! Ah! Cadê ele? Não adianta se esconder! Apareça, seu covarde! Ah, maldição! Eu não posso sempre sentir ele! Será que ele desceu aqui? Ai! Beleza, galera! Eu acho que eu consegui jogar ele lá pra baixo! E agora? Bom, eu tô com um pouco de fome! Eu deveria tentar achar alguma comida antes de fazer a próxima trollagem! Eu não consigo nem descer lá embaixo! Sem, sei lá, levar um dano e morrer! Tá, de qualquer maneira! Eu preciso ver se ele tá aqui! Ou será que ele já subiu? Hum! O ruim é que agora eu tô preso! Eu vou comer essas maçãs aqui! Ah! Maçã! O quê? Deixa eu explicar essa maçã! Ai! Nossa! Beleza! Ok! Na hora que eu caí, parece que eu... Eu recuperei todos os meus corações! Uma areia! Tá bom! Tá bom! Eu tenho que tentar convencer... Atrair ele pra fora! Pior que eu não posso... Ai! Tem alguém aqui, hein? Sabia! Uma flecha! Vamos ver se ele me segue! Se ele é esperto o suficiente! Com certeza é aquele... Espírito louco! Espírito louco! Espírito louco! Espírito louco! Eu não sou nenhum espírito louco, não! Ele é um zéuel! Tá bom! Vou tentar atrair ele mais ainda pra fora da cidade! Pra fora não, né? Pra dentro da cidade e fora do túnel! Ok! Aqui dá pra nós brincarmos um pouquinho mais com ele, galera! Porque agora vai começar uma nova etapa da nossa trollagem! Isso mesmo! Bom! Olha! Deixa eu atrair! Ele tá um pouco mais longe! Deixa eu ver! Ai! Ele veio daqui! Ok! E agora... Olha! Eu tenho uns truquezinhos na manga aí! Cara! Olha esses truques! Galera! Pera aí! Nós estamos chegando ali... Virou? Ok! Estamos chegando num bairro japonês! Com toda certeza! Isso aqui é Chinatown! Um bairro muito famoso! Então, vamos atrair o Homem-Aranha para cá! Eu vi uma flecha vindo da Chinatown! Ok! Agora, olha o que eu tenho no meu inventário! Eu tenho, literalmente, algumas criaturas e também, digamos que... Eu tenho a manopla do infinito! Bom! A manopla do infinito eu vou deixar para o final, porque eu quero ver a reação de vocês! Mas, por enquanto, eu vou colocar uma aranha! Uma aranha radioativa que pode... As maçãs aqui nessa fornalha, só para que elas não pudessem... Calma, calma, calma! Peguei as maçãs tudo! Tá! O quê? O quê que é isso? Maçãs de... Mas... Mas o quê que é isso? Aranhas radioativas? Não, 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 não! Por que tantas? Não pode ter... Ai! Elas vão machucar as outras pessoas! Ai! 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 Não tem como! Eu preciso sair daqui! Eu preciso sair daqui! Eu acho que a minha aranha vai fugir! Ai! Ai! Não! Cadê ele? Ah! Ué! Droga! Ele foi por... Eita! Ele tá subindo! Ok, ok, ok! Parece que a aranha tá subindo atrás dele! Ok, galera! Olha! Agora eu tenho que tentar derrubar ele aqui pra baixo! Ai! Ai! Ah! Ah, não! Todas as aranhas estão aqui! Ai! Ah! Talvez aqui elas não subam! Ai! O quê que é isso? Eu tenho que me seguir! Tem que levar ele pra fora! Ah! Ele vai ir pra fora do bairro! Ok! E aqui... Aqui fora... Eu vou colocar um Leviathan! Mas o quê que é isso? Ah, não, 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 não! Um Leviathan! Não pode ser! Eu tenho que acabar com ele, senão ele vai destruir toda a cidade! Vamos ver se ele vai ser forte o suficiente pra derrubar... Ia! Derrubar um Leviathan! E lembrando, não tem só Leviathan! Ai, meu Deus! Tem uns soldados que vêm do Leviathan! Ah, é o Levitinus! Olha isso! Ai! Ai, tá me atingindo! Ih, rapaz, tem que comer essa maçã! Ok! Olá! Meu Deus! Tá vindo tiro pra mim também! Droga, droga! Olha lá! Eita, ele conseguiu... Destruir! Deu tal ligado! Ótimo! Agora tenho que destruir esses alienígenas! Ia! Ok! Ia! Olha, parece que ele realmente tá conseguindo! Olha isso, galera! Ia! Olha isso! O Homem-Aranha realmente é muito forte! Falando pra pensar! Cara, literalmente muito forte! Consegui! Mas ali eu tenho essa aranha... Matei! Ok, ok, galera! Mas olha, agora que ele já cuidou desses Leviathan tudo e tudo mais... Bom! Eu acho que agora vai chegar uma parte aonde nós realmente podemos usar a manopla do infinito! Vamos ver o que nós podemos fazer com essa incrível manopla! Beleza? Eu tenho ela aqui na minha mão! Eu vou habilitar ela, na verdade, pra colocar as joias do infinito nela! Eu tenho duas joias do infinito! Eu tenho a joia do infinito do espaço e também tenho a joia do infinito da realidade! Ou seja... Olha isso aqui! Meu Deus! Ok! Eu acho que dá pra fazer uma baguncinha com ele! Vamos ver se ele tá aqui perto e vamos tentar utilizar essa manopla do infinito contra... É... Digamos que... O Homem-Aranha! Beleza, galera! Olha só isso aqui! Meu amigo! Eu já coloquei ela na minha outra mão! E agora dá pra fazer diversas coisas! Tipo... Tipo o quê? Deixa eu ver... O que é isso? Isso aqui dá pra fazer o quê com ele? Será que eu consigo fazer alguma coisa com ele? O quê? Ah, ah... O Homem-Aranha tá aqui! Tá, tá, tá! Deixa eu ver se eu consigo pegar ele! Hum... Não tá acontecendo nada... A joia da realidade! Olha isso! Oh! Peraí! Você! Eu? Não! Você! O que você tá fazendo aqui? Ah, meu queridão! Queridão! Eu vim aqui te dizer que... Eu vou botar um fim em você! Você nunca vai fazer isso! Espí do louco! Ah, espí do louco? Olha, eu acho que você não reparou muito bem o que eu tenho aqui na minha mão, né? Ah... Isso não seria a manopla do infinito, né? Isso mesmo! Na minha mão, eu tenho a manopla do infinito! Eu consigo alterar a realidade dos blocos! Olha só isso aqui! Você consegue? Olha só! Eu consigo alterar toda a realidade! Isso é muito perigoso, mas... Eu não posso deixar assim! Eu tenho que deter ele! Eu não vou deixar isso barato! Eu vou acabar com sua raça! Que nem eu quase fiz com o Titã louco! Ah, como que nem você quase fez com o Titã louco! Vamos ver se você vai ser capaz o suficiente para... Eu fiquei azul? É, por um momento você ficou azul! Ué, como assim? Você não sabe o que isso faz? Meu Deus, eu tô azul! Agora quem tá descobrindo, ele não sabe o que eu tenho aqui! Ah, é lógico que eu sei! É lógico que eu sabia! Ah! Meu Deus! Eu consigo te controlar! Desculpa! Você quer que eu te solte? Sim! Tá bom! Agora eu vou acabar com a sua raça! Ai, 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 ai! Meu Deus, você é muito forte! Você é muito forte! Você é calma, você é calma! Você é calma, você é calma, você é calma! Você é calma, você é calma! Ai, como é que você me jogou tão longe? Ah, digamos que eu sou o Homem-Aranha, né, meu queridão? Mas eu sou o Homem-Aranha, não você! Ah, eu pensava que eu era o Homem-Aranha! Você não é o Homem-Aranha! Ai! Meu Deus, galera! Realmente, parece que o Homem-Aranha é muito forte! Mas agora, eu vou usar a minha manobra do infinito para voltar até ele! Bom, eu tenho aqui meu poder de portal! E eu vou voltar em 3, 2, 1 e... Será que voltou? Você achou que você poderia... Ai, ai! Que susto! ... fugir de mim? Como é que você voltou? Ah, meu queridão, eu tô aqui com a manobra do infinito, eu consigo voltar de qualquer lugar! Mas agora, eu queria te avisar que você foi trollado! Eu me transformei nessa sombra e era eu que tava te batendo, te puxando e atirando flecha em você o tempo inteiro! E também, colocando essas aranhas muito chatas! E aí, gostou? Então era você esse tempo todo? É, aparentemente sim! Ah, eu não acredito nisso! Você tem ideia do que você tá fazendo? Eu sei, eu tô alterando a realidade! E agora... É péssimo! Boa sorte contra... Ah! Os Leviatãs! Tchau, tchau! Os Leviatãs? Não! Não! Tchau, tchau, Homem-Aranha! Boa sorte! Fui! Uuuuuh! Fui! 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 Fui!